Bom dia meninas, uma ótima quinta-feira para vocês. Eu queria hoje falar um pouquinho da minha história, que o que eu vou mostrar hoje é a história de hoje. Porque hoje, muitas coisas eu tive que deixar para trás, porque ao longo da vida aconteceu que meu fígado não produz vitamina K, então eu tenho que tomar vitamina K rejetável e tem uns outros problemas de saúde que eu me cuido, sabe? Mas o que aconteceu é que no começo desse ano eu parei com tudo que eu fazia, que era da aula, eu tinha um ateliê de pintura e nesse ateliê de pintura eu lidava com tinta 24 horas e a minha formação é como dentista, mas já tinha 12 anos que eu só lidava com tinta. E hoje eu trabalho bem menos com tinta, um pouco só, eu tive uma intoxicação com chumbo, por chumbo, por conta da tinta e outros metais. E hoje eu trabalho só com tinta base de água e eu queria mostrar para vocês um pouco da minha arte acoplada com as minhas plantas. E eu queria mostrar uma coisa assim, porque eu sempre fui, eu amo a arte, sabe? Seja ela da forma que for, seja uma reciclagem e eu queria mostrar para vocês isso aqui, isso aqui é uma cabaça E a minha paixão é uma cabaça natural, ela é assim, né? Ela é dessa cor aqui, ó, ela é dessa corzinha aqui. E eu pintei a cabaça e trouxe a cabacinha aqui para vocês, eu escolhi uma abelha. Por que abelha? Porque abelha poliniza as plantas. Não que as nossas suculentas e cactos sofram polinização. Mas eu falei assim, gente, não tenho outro animal para simbolizar, então fica a abelha como o símbolo desse tipo de amor meu agora, né? Esse aqui também é um cacto de MDF, com uma florzinha que eu pintei, tá aqui. Foi muito, é muito simbólico, eu queria que fosse muito simbólico. E eu trouxe uma coisinha aqui também, que eu queria mostrar essa Wernia variegata. Ela tá linda, olha aqui. Ela é variegata. Eu fiquei apaixonada por ela. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu sou muito de fazer as coisas, então plantar, 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 tem me dado uma alegria muito grande no coração. Tem uma música que eu gosto muito. Eu vou cantar para vocês um pedacinho, não sei, é do meu tempo de adolescente, eu não sei quem é o compositor, quem é o cantor, me perdoe a voz. Mas assim, ela retrata bem o sentido do que eu quero dizer. É assim, eu vou até fazer um verso só. Abelha fazendo mel, ganho tempo que não voou. É isso, gente. Abelha fazendo mel. Eu deixei o mel aqui para mostrar para vocês a doçura. Olha, eu coloquei uma cabacinha com mel. Ah, minha sucufilha caiu. E abelha fazendo mel, ganho tempo que não voou. Quando a abelha não está voando, ela está fazendo mel. O mel é o doce mais puro que existe, né? Então, o simbolismo desse mel está aqui. E quando a abelha não está fazendo mel, ela está trabalhando, não é? Então, ela está polinizando, ela está voando. E assim, ela vai de uma flor, ela beija uma flor, ela beija outra e assim acontece a polinização. E eu trouxe, eu coloquei aqui na mão dessa abelha um vaso de barro, de cacto, de suculenta natural. Natural mesmo. Eu vou tentar cultivar ela aqui. E vamos ver se vai dar certo. E eu venho trazendo para vocês a atualização deles. Gente, esses dias eu dei muita risada. Eu preciso contar, eu adoro, eu sou muito boba, sabe? E muito alienadinha também. Esses dias eu estou vendo os vídeos no YouTube e tal. Aí tem lá, update das minhas suculentas. Mas assim, eu vi update das minhas suculentas, mas eu não procurei saber o que era update. E aí, quando foi esses dias para trás, o meu filho virou para mim e falou assim, Mãe, eu estou indo para Belo Horizonte num update de mastologia. Eu falei assim, ai meu filho, pelo amor de Deus, eu vou te dar o dinheiro. Você traz para mim umas suculentas. Aí ele virou e falou assim, que suculenta, mãe? Eu vou numa atualização de mastologia. Eu falei assim, mas você falou que vai num update, Rodrigo. Eu falei assim, não, mãe. Update e atualização. Então, eu vim explicar para quem não sabe o que é um update de suculentas. Update de suculentas é uma atualização das suculentas. Então, qualquer dia eu vim trazer um update desse vasinho aqui para vocês. Gente, eu tenho que contar outro, porque essa foi a melhor de todas. Tem um canal que a moça, as plantas delas são, crescem muito, muito. E as minhas parecem que estavam naquele estado de dormência, sabe? E em que elas estavam no estado de dormência, eu peguei e entrei em contato com a moça. Eu falei, só aqui, meu WhatsApp é esse, entre em contato comigo. Gente, a moça pegou, entrou em contato comigo e eu perguntei para ela, o que você faz para os suculentos crescerem tão rápido? Porque as minhas não crescem, parece que não saem no lugar. Estão uns 15, 20 dias já. Aí, ela virou para mim e falou assim, eu ponho água de bambu. Eu falei assim, como assim água de bambu? Ela escreveu, é porque eu apaguei, porque senão eu ia rir muito com vocês. Eu coloco um balde daqueles de 50 litros de leite, uma coisa assim. 50 litros de leite, enche de água e coloco bambu dentro. Aí, eu virei e falei para ela assim, ah, é? Então, não existe mesmo, não é um dito popular? Ah, você está dando água de bambu para suas plantas? Ela falou assim, não, eu ponho água de bambu mesmo. Aí, a idiota aqui, a trouxa, veio e pegou um pedaço de bambu. Eu fui na roça e peguei um pedaço de bambu verde, bambu verde até. Peguei um pedaço de bambu, quebrei, coloquei num balde e estou pondo água de bambu nas plantas, gente. Olha para você ver. E eu peguei e falei assim, aqui, a minha água de bambu. Eu perguntei para ela, você põe bambu verde? Você põe bambu daquele seco mesmo? Ela virou e falou assim, não, sua boba. Você acreditou que eu estava pondo água de bambu? Isso é dito popular. O que você está tomando água de bambu para crescer? Eu ponho água normal. Só que eu acreditei nela, entendeu? Então, assim, é uma bobagem. É uma tolice minha. Mas eu queria contar para vocês nunca caírem no conto da água de bambu. Gente, é só um oi, uma ótima quinta-feira. Isso aqui é um objeto da natureza, que foi feito um arranjo. Porque o meu tronco, a lana, está dando um trabalho. Eu não sei, o negócio estava carcomido de cupim. Eu achei que ia ser super fácil. Se eu estou cortando, fazendo os buraquinhos com faca, porque eu tenho medo de mexer com furadeira. Nossa, está me dando um trabalho só. Mas eu estou doida para fazer o arranjo. Mas enquanto o arranjo não vem, vai essa peça aqui, que é essa abelha. Essa minha abelha, que é uma cabaça, com um arranjo de suculenta na mão. Então, esse é o meu desafio, já a parte dele cumprido. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse canal. Deixe aqui o seu joinha. Comente, compartilhe. Deixe o seu like, participe do sorteio. E outra coisa, eu desejo a vocês uma ótima quinta-feira. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Um beijo grande no coração. Viu? Beijão.